Acorda 1, HA! Acorda 2, EIE! Acorda atenção, BACACO! BACACO! Serás mi perra, queras ou no? Quedou claro, princesita? Que dijiste, estúpido? Acercate, viejo! Acercate! Olha o BACACO! Olha o BACACO! Olha o BACACO! Olha o BACACO! Sopa de macaco, sopa sopa de macaco, ay! Sopa de macaco, sopa sopa de macaco, scroop!